Todo dia tem uma merda Então, como todo mundo sabe, a Copa do Mundo está rolando Eu, inicialmente, alguns anos atrás, eu planejava ir pra Copa do Mundo Só que porque eu tenho vários planos aí mais importantes pro meu futuro Eu decidi sacrificar a minha ida à Copa do Mundo Perder a Copa do Mundo em casa Uma coisa que provavelmente só vai acontecer na minha vida inteira uma vez Tomara que eu não esteja fazendo merda, né? Então, vocês aí estão podendo acompanhar tudo de perto Estão podendo expressar o seu patriotismo em forma do amor pela seleção A esperança de que a gente conquiste mais esse título Eu e outros muitos expatriados espalhados pelo mundo A gente não pode estar aí tão perto prestigiando a seleção canarinho Mas a gente faz o que a gente pode aqui fora, né? A minha bandeira do Brasil está sempre presente aqui na minha parede E eu resolvi também comprar aquelas bandeirinhas que você coloca no carro Pra que você, dirigindo por aí, proclame o seu orgulho pela seleção E eu acho que essas bandeirinhas são ainda mais relevantes, eu diria Pra quem mora fora Porque quando você está no Brasil, imagino que presume-se Todo mundo espera que você torça pelo Brasil Mas aqui fora, você propagar esse apoio à seleção brasileira Na minha opinião, acaba sendo um pouco mais significativo Porque você está ao redor de várias pessoas que não estão torcendo pro Brasil Então, eu queria colocar as bandeirinhas no meu carro Fui procurar as bandeirinhas Eu fui em três shoppings e em incontáveis lojas de artigos esportivos E não achei nenhuma dessas porras dessas bandeirinhas Finalmente eu encontrei uma loja que vende essa merda Aí eu falei Puta que pariu Finalmente achei a porra das bandeirinhas pro carro E aí eu comprei essa merda Coloquei todo orgulhoso na porra da janela do carro E saí por aí dirigindo orgulhoso do nosso país Talvez não tanto do país em si Mas pelo menos do nosso futebol Como você deve saber, estamos no verão aqui Eu estava dirigindo, voltando pra casa do trabalho O carro estava um pouco abafado E eu não estava afim de ligar o ar-condicionado Então eu pensei Vamos ajudar a salvar o planeta um pouco aqui nessa merda Eu não sei, nem se não usar o ar-condicionado do carro Contribui com essa causa Mas foi o que eu imaginei no momento Eu falei Vou apenas abaixar o vidro da janela do carro Você já deve imaginar a merda que aconteceu No que eu aperto o botão pra abaixar a janela Ela não abaixa só um pouquinho Ela abaixa inteira Então a janela foi e retraiu pra dentro da porta E quando chegou naquela parte que tem aquele apoio da bandeirinha Que fica aqui A janela entrou na porta E aí a bandeirinha saltou pra fora Foi voando e bateu no carro de trás E eu falei Puta que pariu Demorei pra caralho pra achar a porra dessa bandeirinha No primeiro dia, maluco No primeiro dia eu já perco essa porra E foi no meio de uma via expressa Não tinha como parar o carro e ir lá pegar Falei Não tem problema Eu volto na porra da loja Que era longe aqui de casa Eu compro uma outra bandeirinha porque pelo menos é relativamente barata Volto lá e compro a merda da bandeirinha Mais tarde, no mesmo dia Eu decido que faz tempo que eu não lavo meu carro Ele tá ficando bastante sujo Vou levar no lava jato Vou no lava jato Quando a máquina começa a rodar os sprays saindo Aquelas paradas e tudo Eu me dou conta que a porra da bandeirinha Tá na janela ainda E aí eu pensei Puta que o pariu A porra da bandeirinha tá na janela E eu fiquei no dilema Será que eu tento abrir a janela rapidinho E tento pegar o negócio Só que aí já tava água e espuma sendo jogada E ao volto do carro Vou estragar o interior do carro Pra salvar uma porra de uma bandeirinha Resultado Quando passaram aqueles rolos que enxugam o carro Quebrou a porra da bandeirinha no meio Aí eu pensei Puta que o pariu A segunda bandeirinha perdida Você tá de putaria com a minha cara, maluco Eu volto na porra da loja pela terceira vez Compro mais uma porra de uma bandeirinha Velho No mesmo No mesmo dia, mano Eu tô dirigindo Tá quente novamente Eu penso, não Agora eu já aprendi minha lição O negócio É só não baixar a janela inteira Porque o que derrubou a bandeirinha Na primeira ocasião Foi que eu baixei a janela inteira A janela entrou na porta A bandeirinha não tinha mais onde se apoiar Aqui, ó Puh Ela saiu voando O que que eu vou fazer? Tendo aprendido com o erro anterior Eu vou baixar a janela só um pouquinho O que que acontece? No que eu baixo a janela O suporte da bandeirinha Ela fica preso Na parte emborrachada De cima do friso da porta Quando eu baixei a janela só um pouquinho Eu tava dirigindo muito rápido Na porra da rodovia E a bandeirinha ficou presa Na parte de cima E a parte de cima oferece muito menos suporte Lá vai a bandeirinha voando de novo, caralho E eu juro pra você Bateu de novo no carro que vinha atrás, maluco É como se o universo estivesse falando Não proclame orgulhosamente o país de onde você veio Seu filho da puta Eu vou quebrar e perder essas suas bandeirinhas tudo Mano, três idas na porra da loja E três bandeirinhas quebradas e perdidas Ai, o que que eu fiz? Eu voltei lá e comprei uma quarta bandeirinha A quarta bandeirinha, porra Eu tô comprando mais bandeirinha nessa porra Do que o time que tá ganhando do seu Tudo porque eu queria dar um apoio moral pra nossa seleção Vai tomar no cu Todo dia tem uma merda Eu sou o Patrão Desenvolve Eu sou o Patrão Desenvolve Eu sou o Patrão Desenvolve